Aplausos 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 Salmo 37. Vamos ler o versículo 4. Amém? Então vamos ler. Que a sua felicidade esteja no Senhor. E Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Então eu estava meditando nesse versículo. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Será que a nossa felicidade está em vir na igreja? Será que a nossa felicidade está em abrir o nosso coração e derramar para Ele aquilo que nós necessitamos? Nós somos cheios de necessidades. Nós somos seres humanos. Nós somos pessoas carentes da presença do Senhor. Deus criou eu e você para buscar a presença dEle. Muitas vezes nós te chamamos do lado e falamos assim, ah não, eu posso andar sozinho. Mas é nessa hora que nós nos enganamos. É nessa hora que nós caímos. E muitas vezes não temos coisa nem para voltar mais para Deus. Então, voltando à palavra do Senhor. E Ele dará o coração, o coração que deseja. Então, o seu desejo que está no seu coração, os seus sonhos, os seus projetos, coloque na mão do Senhor. Não tente fazer sozinho. Não tente levar sozinho a sua vida. Muitas vezes a gente tenta levar nossa vida sozinho e a gente quebra a cara. E quebra a fé e muitas vezes sem volta. Então, meditando na palavra do Senhor. Põe a sua vida na mão do Senhor. Põe. Mas não tire jamais. Põe. Mas deixa lá. Fala, Senhor, eu ponho aqui e daqui eu vou tirar. Porque eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu creio que o Senhor vai me ajudar. Então, se eu te baixe, confie nele. E Ele vai te ajudar. Confie em nós. Confie na promessa do Senhor. Confie. O Senhor, Ele na mente, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo. E o Senhor, Ele está vendo você. Onde você vai, os seus pés que estão levados, o Senhor está com você. Amém? Então, você tem que crer, confiar e colocar seus sonhos, seus projetos. Eu não sei qual é o seu sonho, mas Deus sabe. Eu não sei o que você espera. Mas Deus sabe que você confundeja o que você espera. Então, você tem tantas coisas que para nós é impossível. Mas coloca diante do Senhor. Coloca diante dEle. Ele ainda realiza sonhas. É escrito na palavra do Senhor que Ele é o Deus que realiza todas as coisas que nós alojamos. Mas estando debaixo da vontade dEle, do querer do Senhor. É assim a promessa do Senhor. Amém? Então, busque a presença do Senhor. Não esqueça jamais que tem um Deus no céu que olha por você. Sonhar é agir. Sonhar é você agir diante da presença do Senhor. É colocar diante dEle. E falar aquilo que o seu coração muitas vezes está cheio. Muitas vezes o seu coração está cheio. De tantas vontades, tantos desejos. De tantas coisas que a gente espera. Muitas vezes no homem. A gente espera uma pessoa que rata. Mas temos que esperar em Deus. Amém, irmãos? Os sonhos, os nossos sonhos não têm prazo de qualidade. Tem só que a gente já pega uma idade. A gente começa a sonhar naquilo. E batendo na tecla. E batendo, batendo. Então, o sonho não tem prazo. E quando ele não se realizou, é sonhar, irmão. Sonhe. Sonhar não paga. Amém? Então, voltando ao sonho. Sonhe. Pense na presença do Deus. Busque a Ele. Alguém disse um dia. Somos resultados dos nossos sonhos. Quantos sonhos a gente chegou pra nós? E pela demora do nosso sonho ser realizado, nós deixamos de lado. Falar, a gente não quer mais. Por quê? Pela demora. Falar, nem vou querer mais isso daí que eu estava querendo. E era um sonho. Era um projeto. Tantas pessoas estão em um projeto, um sonho. Tem uma família. Tem um projeto. A gente tem uma corda aberta de antes de não ir. Só que muitas vezes pela demora. Falar, nem quero mais. Por quê? Mas não preciso mais. Mas por quê? Pela demora. Pela falta de esperança. Pela falta de fé. Muitas vezes pela falta de confecção. Muitas vezes pelas companhias que estão à nossa volta. Muitas vezes falando pra você. Ah, deixa de lado isso daí. Você não vai alcançar mais nada, não. Mas quando você espera no Senhor. Você confia nele. Bota a certeza que Deus tem uma porta excelente pra cada um de nós. Amém? No Salmo 37, mesmo no versículo 4, está escrito dessa forma também. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Então, se te liga diante da presença do Senhor. Chore diante dEle. Peça pra Ele. Eu posso atacar você. Mas Deus pode. Eu conheço uma pessoa que pode. Eu conheço Deus que olha no céu e vê aquele que está buscando a Ele entre o teu coração. Esses que eram os sonhos. Eu estava olhando na palavra do Senhor. Tem, acho, mais de 13 pessoas lá que teve sonhos. E que o Senhor estava no sonho da pessoa e o sonho foi realizado. E nós também podemos ter esses sonhos. Que é o sonho de Deus pra nós. Qual o sonho de Deus pra nós? É que nós buscamos Ele aí de todo o coração. É que nós jamais saímos da presença dEle. Amém? É que os problemas dessa vida não vêm interromper a nossa busca pra Ele. Amém? Tudo é Deus na nossa vida. Tudo é Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente não quer concordar com isso. Nossa carne falando não é isso. Mas nós sabemos, não afundir. A gente sabe que é Deus na nossa vida. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que veio falecer esses tempos. E chegou a hora dela partir. Ela começou a chorar, chorar e não queria morrer. Chegou nenhum ar que ela morreu. Que eu tô com medo, tô com medo, tô com medo. Mas quando a gente tá preparada, nós. A gente vai com alegria. Porque todo mundo vai ter que morrer. Mas quando a gente tá preparada, eu acredito que Deus conforta o coração da pessoa. E a pessoa, ela sobe, ela vai. Agora não fica amarrada. Por quê? Você sabe. Se Deus não deu, você seguir o caminho dele. Você não vai errar. Jesus, ele é o caminho, a verdade é a vida. Jesus, ele é o caminho. Se você não está em Jesus, se você está parado no meio do caminho, a casa vai cair. Tem que falar abertamente com vocês porque a casa vai cair. Tem um irmão aqui na igreja. Tudo que falar da casa é cair. Mas é, de certa forma, é assim mesmo. A nossa vida, a nossa casa, o nosso tempo. Um dia nós vamos morrer. Um dia nossa casa vai descer ao seu povo. Nosso coração vai estar preparado. Se nós não estiver com Deus. Lógico que não. Eu não estou aqui para mentir para vocês. E nem quem sou eu para ficar falando uma coisa absurda. Mas se você não se arrumar, se nós não se arrumarmos diante da presença do Senhor, eu também me coloco. Porque se eu estou aqui na terra, eu tenho que andar preparada com o Senhor. Eu tenho que andar. A gente não vai viver aqui só falando de coisas boas. A gente tem que falar do grande dia, do sonho de Deus para a nossa vida. O sonho de Deus é que todos se salvem, que nenhum se perca. O sonho de Deus para cada um de nós aqui na igreja. Qualquer igreja que seja, qualquer igreja que esteja falando a verdade, a palavra de Deus. É isso. Isso que ele quer. Amém? O impossível é a desculpa que existe. Muitas vezes é o que eu falo aí. Quantas pessoas desistiram do seu sonho? Ah, é impossível. É impossível. Então, daí se for uma desculpa. A pessoa desiste. Mas, se você pegar essa desculpa e fazer um desafio e ir além e ir adiante, você vai conseguir. Amém? Você tem que colocar Jesus na frente que você vai conseguir. Amém? Aleluia. Então, apostando a palavra do Senhor, o que a gente vê? Para uma pessoa que não tem um sonho, qualquer coisa é certa. Ah, já que não tem um sonho é tudo mesmo. Uma pessoa que não sonha, ela é desmotivada. Ela não corre atrás daquilo que ela quer. Qualquer coisa serve. E Deus não se agrada com preguiçoso. Porque uma pessoa que não tem coragem de fazer nada, não tem coragem de tudo que fala. Ah, não está bom assim. Então, é uma pessoa preguiçosa. Você acha que Deus se agrada? É que nem às vezes eu, assim, a gente comenta que eu, o pastor, eu falo, Nossa, nós somos já ocupados com a igreja, nós somos ocupados com a mão de coisa, com o trabalho. E mesmo assim, o Senhor não chama para fazer. Mesmo assim, o Senhor, tudo o tempo, fala, você não vai fazer aquela coisa, você não vai... E sabe, assim, vem aquela pergunta no seu coração, não é assim, você vai fazer uma pergunta. Sabe, quanto mais não dá, mais você vai comprar, sabe? Então, é dessa forma que eu falo para nós, mas nós já estamos fazendo. Só que Deus vai querer mais. E muitas vezes a gente se faz o quê? Desentendido? Então, Deus se agrada daquilo que... Deus chama aqueles que trabalham para trabalhar mais ainda. Deus não se agrada com preguiçoso. Então, vamos fazer, não nos esforçar, vamos nos buscar. Porque o sonho de Deus é melhor para nós. Amém? Então, sonhar leva a pessoa a caminhar em uma direção, com um propósito. Amém? Sonhar. Você sonha e Deus realiza o seu sonho, o seu projeto. Amém? Mas se você estiver debaixo da vontade de Deus. Consalva ao Senhor tudo o que você vai fazer e os seus planos serão bem sucedidos. Os seus planos, tudo os seus planos, tudo aquilo que você pensou, que você anejou, Coloca diante do Senhor. Amém, irmãos? Então, se você olhar para a palavra do Senhor, ela é a verdade, ela é a direção. Amém? Então, se você olhar, cada sonho que você deixa para trás, é um pedaço do futuro que deixa de existir. Quantos sonhos as pessoas deixaram para trás? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foram saindo deste mundo e não conseguiu nada, não gostou nada? Só sonhou, não correu atrás, não fez nada? Nós temos que correr atrás do nosso sonho. Objetivo é o céu. O que tem que fazer para o céu, irmãos? Obedecer. Perceberar. Com fé, com força, com violência. Jamais sair da presença do Senhor. Perceberar. O que tem que fazer para o céu? Ele corre jeito? Não. Isso é o sonho de Deus para nós. É que todos sejam salvos. Amém? Então, é isso. Buscar a presença do Senhor. Muitos sonhos nas nossas vidas ficam engavetados. Porque as pessoas colocam obstáculo em tudo. Quantos sonhos estão engavetados? Quantos sonhos? Já nem se lembram mais? Porque a pessoa colocou um obstáculo naquilo ali que era para ser dela. Era para ser meu, era para ser seu. Muitas vezes nós desistimos. Eu acredito que o sonho de Deus era ter uma igreja nesse lugar. Aqui, antigamente, tinha uma casa. Tinha duas casas no fundo e uma aqui na frente. E a gente morava aqui. Nós morávamos nessa casa. E o sonho do pastor era ter uma igreja. Ai, porque Deus colocou no nosso coração esse desejo. E daí... E ele não... Sabe quando a pessoa, quando tem que chamar? A pessoa, ela fica incomodada. Ele falou, houver há tanto tempo. Eu tenho medo do meu tempo passar para Deus. E quando chegar o dedo a fazer, Deus não quer mais. Fala, o meu nosso tempo já passou. Não permita que o tempo de Deus passe para a sua vida. Amém? Não permita. Fala, Senhor, eu estou aqui para servir. Estou aqui para fazer o seu voluntário. E daí começamos a ir na frente. A igreja. Aí na frente começou a igreja. E começou a virgente. Pessoas que moravam aqui no fundo. A gente não vai realizando. Acertar Jesus. Vem aqui na igreja até hoje. Com a gente. E assim começou a igreja. A gente não correu para o meu aluguel. Porque é difícil pagar o aluguel. Daí cruzou. Daí chegou a hora que a igreja estava cortada. Daí falou assim para mim. Ah, eu vou dar o quarto agora. O quarto da minha casa. Para colocar as crianças. Porque tinha bastante crianças aqui. Então, eu falei assim no meu quarto, não. E quando a gente chega aqui. Ah, no meu quarto, não. Só que mesmo assim. O coração. Deus vai trabalhar com o coração da gente. Deus vai mudando a nossa vida. E abrir o quarto para uma criançada da igreja. Só que o tempo também foi passando, passando, passando. Ah, agora a gente precisa da sala. E começou assim, sabe? Daí a igreja foi crescendo. Daí chegou a hora de demolir uma casa. Passando para o fundo. Que tinha uma casa aqui no fundo. Demoliu uma. Aqui tinha uma. Daí fizeram uma só. Então, já está ali para o fundo até hoje. Mas não é igual, irmãos. Não é igual que você faz aquilo para Deus. Não é igual. Muitas vezes as pessoas lembram que ele diz. Falar que cará, acho que é absurdo. Que isso, que aquilo. Você vai ganhar com isso. Eu estou dando com isso. Eu estou dando para o céu. Amém? O meu olhar é que nem de água. Nós vamos olhar alto. Vamos olhar adiante. Vamos enxergar o céu. Vamos enxergar. Aonde eu vou morar depois disso? Eu não vou ficar aqui, morando aqui. E não creio que só em Deus é isso que proteja. Amém? Não a gente ficar preso no que tem. Ah, daqui eu não saio, daqui eu não tiro. Não, se Deus falou que é para me entregar, vai me entregar, vai fazer. Eu acredito que Deus tem o melhor para nós. Amém? Então, daí entregamos a casa e daí começou a construção. Aquela loucura para fazer isso a igreja. Você pensa na dificuldade que a gente, até hoje a gente trava essa batalha. Mas eu acredito que Deus está vendo tudo. Deus conhece tudo. E dele nada a gente esconde. Então, daí a gente entrou num empréstimo para fazer estrutura. Na época lá, vendemos o carro. Fizemos um jeito de montar estrutura aqui. Daí foi feita essa igreja. Mas porque não era só o sonho meu, era só o sonho de Deus. É aquele que eu soube de Deus para a minha vida. Imagine eu uma pessoa. Eu, o pastor sempre fala assim. Ah, mas você tem que me ajudar. E eu daquela timidez absurda. Deus sabe o nosso que se vê assim que foge do controle. Mas só que Deus vai montando a pessoa. Ele vai colocando palavra na boca da pessoa. E vai falando, você quer mesmo. Você quer. Então, eu não vou te ajudar. Amém? Então, foi dessa forma. Quem começou aqui? Felipe, que conhece, né Felipe? Felipe, que conhece a minha vida? Minha irmã? As pessoas que estão aqui junto com a gente conhecem. Como que eu fui desenvolvendo em falar a palavra de Deus? Não é fácil. Eu sei que não é. Mas se você colocar na brecha de Deus, vai usar. Amém? Se você se colocar na brecha e falar assim. Eu estou aqui para ser usado por Ti. Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser a boca do Senhor falando com a igreja. Amém, irmãs? E é dessa forma que Deus vai usar. A timidez vai embora. Aquilo que muitas vezes era uma pedra de tropeço. Deus, tem que sair. Porque Deus é que te conduz. Amém? Porque o Senhor, Ele é a luz que ilumina o meu caminho. Amém? Então, se você crer dessa forma, nada. Não tem barreira. Então, foi assim que essa igreja cresceu. E vai continuar crescendo. Eu acredito que é daqui para a melhoria. Para que Deus coloque as coisas na nossa mão. Não é para nós ficarmos paradas. É para nós trabalharmos lá. E eu acredito que todos que estiveram aqui contribuíram, ajudaram. Eu não fiz nada sozinha. Amém? Porque não é eu que toco no coração, não. É Deus. É Deus que toca. Quando você está deitado lá na sua cama, dormindo, pensando. O que eu vou fazer? Deus já está trabalhando no seu coração. Porque Ele é o Deus dos sonhos. Ele é o Deus do projeto. Ele é o Deus que deu a sua família para você cuidar. Muitas vezes eu falo, é minha família, minha família, minha família. Não, a família é de Deus para você cuidar. A família é de Deus. Então, está escrito na palavra que você instrui os seus filhos. Instrui a quem está à sua volta. Amém? Para você ajudar a pessoa a correr no céu. Amém, nós? Aleluia. E o sonho é o material que você tem para Deus trabalhar na sua vida. Se você tem um sonho, você está pensando ali no seu sonho. Daí você se prosseguir diante do Senhor e coloca o seu sonho diante do Senhor. Fala, Senhor, o meu sonho é esse. Para mim é impossível alcançar isso. Para mim, eu tenho a maior dificuldade desse sonho na minha frente. Mas eu sei que o Senhor pode. E daí é o motivo de você buscar a presença do Senhor. Muitas vezes eu não fico desmotivado. Mas quando você tem um sonho, você busca a presença do Senhor. Coloca o diante dele que ele realiza. Amém, irmãos? A gente fala, ah, você está falando isso? Você está tão passivo. Não é fácil. Porque buscar a presença do Senhor não é fácil. Muitas vezes a gente está tão fraquinha, fraquinha, que a gente não... Se a gente se prostrar nem palavra para falar para o Senhor, a gente tem. Mas quando você... Se você é joelho e se você não tem palavra, Deus, Ele ora a sua correção. Amém? Deus conhece aquilo que muitas vezes você não consegue falar. Amém? E eu vejo assim que o Senhor, Ele é... Ele é tudo para nós. Então, faz uma barrigura dentro de você. Tire tudo aquilo que pede você. Tem que ver Deus. Fala, Senhor, eu preciso ver o Senhor. Eu preciso enxergar. Assim, como é que se lhe na palavra do Senhor. Eu preciso andar com o Senhor lado a lado. Eu necessito. Eu necessito. O ser humano, Ele precisa. Muitas vezes, elas... Ai, não é que Deus nada. Nós precisamos, irmão. Nós necessitamos. Desde o nascer, até o morrer, nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos. Amém? E se você perder a sua vida... Não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. Agora, mas se você buscar em Deus... E se colocar... É colocar a sua vida no altar. Colocar a sua vida diante de Deus. Viu? Com certeza, Deus, você vai achar ela. Você vai achar a sua vida. Amém? Porque aquele que está dentro do Senhor não se perde. Aquele que está dentro do Senhor não se perde. Porque o Senhor está só cuidando. O Senhor não cuida. Amém, irmãos? Então, se você... Um dia... Um dia... Esteve na escuridão, vamos dizer, no mundo, no pecado, no que se... Nos desejos da carne, nos vícios, quantas pessoas no céu a gente vê. Eu penso assim, sabe? Eu acho que tem pessoas que muitas vezes têm dificuldades no mercado de seus vícios. Seriam pessoas, assim, se entregando a vida dele. Eu estou fazendo o problema. Como que Ele vai falar para Deus no último dia? Eu falo, ai, Senhor, eu posso ser um pouco mais forte do que Ele. Como que vai falar para Deus? Como? Então, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Porque Deus, Ele traz. Ele está batendo na nossa vida. Para que nós possamos andar em novidades da vida. Amém? Então, nós temos que tirar. Para Deus usar a nossa vida, primeiro, nós temos que limpar a nossa casa. Nós temos que limpar o nosso coração. Fazer uma barrigura lá. Tirar. Muitas vezes... Muitas vezes o nosso coração, ali... Ele é mau. Nosso coração é mau. Por saber que existe o Deus no céu e não se dobra. Nosso coração é mau. Ele é mau. Ele é mau. Tantas coisas que os nossos olhos veem. E o nosso coração armeja. Mas não é fazer bem para nós. O que faz bem para nós é Deus em nossa vida. O que faz bem para nós é isso. E cada um de nós... Temos um valor de ajudar a presença do Senhor. Mas eu tenho um valor. Eu tenho um valor. Só que para... Para que Deus trabalhe a nossa vida. Nós temos que... Reconhecer isso. Reconhecer. O ser humano, ele é uma pessoa dura. Ele é uma pessoa que... Principalmente quando está em uma fase boa da vida. Que é dos 15 até... Assim, está em uma fase legal. A pessoa acha que não precisa de Deus. Acho que foi essa semana. Hoje mesmo que foi uma pessoa lá no trabalho. E estava muito triste essa pessoa. Daí eu comecei com ela. Ela perguntou assim. Estou triste. Eu falei. Por que você está triste? Ela falou assim. Por que minha irmã de 9 anos veio a crescer? E ela tem ideia de onde foi. Eu disse que... Eu falei. Mas por que você não perdeu? 9 anos? A pessoa de 9 anos não está passando a ver. A criança de 90, não sei se está passando a morrer. Mas a gente tem 9 anos. Daí ela pegou e falou. Saiu dela. Ninguém sabe por que ela morreu. Ninguém sabe. Os médicos não conseguiam ver o que aconteceu. E a menina veio a morrer. Quantos sonhos aquela menina levou? Quantos projetos ela estava no coração dela? Não havia. Então ninguém sabe. Nenhum dia, nem a hora. Nenhum dia, nem a sua. Ninguém sabe. Então por isso nós temos que limpar o nosso coração. Amém? Porque o plano de Deus para você é o melhor. Deus tem um plano melhor para você. Para mim, Deus tem um plano. Eu quero estar no plano de Deus. Eu não quero falar. Muitas vezes eu falei não para Deus. Deus me chamou e falou assim. Ai, só que eu quero que a minha vida seja mudada. Eu quero. Eu queria que a Deus trabalhe a mim. Amém? Estamos perdidos dentro de nós mesmos com as nossas escolhas erradas. Nós temos que reorganizar nossa vida e saber que Deus, Ele confiou a mim e a você a falar com o amor dEle para outras pessoas. Porque Deus é bom. Amém? Amém? Muitas vezes eu falei. Eu falei, deve ficar agora. Meio complicado assim. Porque eu tinha um colega no serviço e a gente ficou de mal. Porque ele tinha trabalho mesmo. A gente ficou de mal. Daí, deu o que? E eu falei assim, meu trabalho Eu saí desse trabalho E fiquei acho que três anos Mais de três anos fora desse lugar Daí, passou um tempo Eu estava sendo empregada já Daí, veio uma pessoa Aqui em casa, não sei se foi o meu irmão Que fala pra mim Que lá estava precisando de pessoas Que trabalhavam mesmo, eu disse o que eu fazia Se dá pra me voltar lá E na hora veio aqui na minha cabeça Deu de novo Daí, foi eu praticando o trabalho E eu sabia que eu estava Obrigada com essa pessoa Eu peguei e fui lá trabalhar E fui Chegou na hora, trabalha do lado A pessoa, de novo, porque já era de mal Tem que colocar do lado Daí ela começou a puxar o papo comigo E eu não respondia Não respondia Chegou no terceiro dia Ela começou a conversar comigo Daí eu já estava mais Deus já estava trabalhando Porque meu coração era de pedra Mas Deus, ele é Que era qualquer pedra Você coloca um coração de carne Coloca um coração amoroso Coloca um coração que Até você já me duvida Daquilo que Deus fez Eu duvida o que Deus fez na minha vida Porque era uma coisa Que era impossível pra mim Claro, como é que é isso? Por nós, eu não Daí, no terceiro dia Ela começou a conversar comigo De novo Eu respondi Ela falou Ah, é que é que você conversou comigo Se você não conversar comigo Hoje Ela fala A conversar comigo Você não quer conversar mais Né, nós pedamos Ela é muito boa Eu pedi perdão pra ela Tá certo Você queime Eu pedi perdão Porque assim Não é pra você Ver que me queime Marro queime É pra você chegar e pedir Eu comecei com ela Nós entramos em consenso Pedimos perdão E ela seguida Continuou Daí passou Acho que um ano e meio Ela sentiu dois caroços Aqui no pescoço Foi no médico No SUS Deu câncer No ar Aqui no pescoço Daí E ela não era convertida E eu falei Por favor O Deus pra ela Falei pra ela Sabe quem pode Arrumar a sua vida São Deus Daí algumas Sabe muito com ela A respeito da Palavra do Senhor E falei pra ela Acende Jesus Punha Jesus no seu coração Porque ninguém sabe Ela foi Se participou na igreja Que ela começou a cantar E passou acho que nem um ano Ela veio a falecer 35 anos Veio a falecer Mas eu falei De Jesus Porque é meu irmão E tirei aquele peso Só quando eu tirei aquele peso De cima de você Que você estava guardando Por muito tempo E muitas vezes você fala assim Ah, eu vou fazer isso Faça Faça É pro seu bem Muitas vezes você fala assim Ah, mas é pro fulano Não importa Faça Arranca tudo sujeira Isso é uma sujeira Que está impregnada Na coração das pessoas É uma sujeira Que você acha que você tem que dar satisfação Só está com quem você tem que dar Só são cinco Para Deus Não vai ser que ele Que dá Amém Muitas vezes Eu acho assim Que antes do tribunal De Deus um dia Deus não vai nem Estar Está falando Por que você se perdeu Você por si mesmo Vai se acusar Você por si mesmo Vai lembrar Puxa Eu fiz tudo certo Daí a gente é mais alto Aproveita hoje Aproveita hoje Está escrito em Hebreus 12, 12 Portanto Levante as suas mãos cansadas Você está cansada? Levante as suas mãos cansadas Levante e busque a vida de Deus Levante Porque Deus é a vitória Amém? Levante as suas mãos cansadas E fortaleça os seus joelhos enfraquecidos E ame por caminhos apreendados Amém? Levante a sua mão E busque a presença do Senhor Feche os seus olhos Busque Abre seu coração Se enterrou dentro da presença do Senhor Porque eu não sei No dia nem na hora E nem você sabe E não estamos aqui Para brincar da igreja Ah, a igreja Tem tantas pessoas Quantas pessoas Estavam com o coração Para receber a palavra? Quantas pessoas? Então fique com o coração Voltado para Deus Fique com o coração buscado Amém? Então não esqueça Busque a presença E fortaleça os seus joelhos enfraquecidos Ande por caminhos apreendados Para que o pé beijado Não manque mais E seja empurrado Amém, irmãos? É uma palavra De encorajamento Amém? Então é assim Se você colocar os seus sonhos Seus projetos Tudo o que você almeja Deus pode Eu sei que Deus pode Eu creio no Deus que pode, irmãos O Deus que cura qualquer doença Você conhece a quem não pode fazer isso? Por você? Deus Deus pode Ah, mas o meu problema é desse tamanho Como diz o pastor Marcos Mostra para o seu Deus O tamanho do seu problema Que Deus é maior do que o seu problema Mostra para ele O seu gigante O seu gigante cai por terra Amém? Às vezes a gente coloca o problema Diante da gente Assim, ó E às vezes o problema é esse que é A gente coloca aqui, ó Na testa E não consegue enxergar outra coisa Não enxerga a saída Porque, ó O olho tapado O que, muitas vezes O que a gente não alcança É por causa disso Porque a gente pega o probleminha Se a gente é Às vezes, né Fala, nossa Fica tanto tempo que eu estou Batendo aqui E não estou conseguindo Fica tanto tempo Mas Deus coloca a pessoa Do nosso lado para ajudar a gente Deus prepara sempre alguém Deus não vai deixar você passar fora Deus vai colocar alguém Para te ajudar Deus vai te ajudar Amém, irmãos? Então é assim a palavra do Senhor Acenda uma luz dentro do seu coração Acenda a vontade de buscar Deus Acenda a vontade de falar Do amor de Deus Para quem você conhece E vamos buscar o Senhor Já posso tomar uma escada Subindo da terra Do céu José tem o sonho Dos peixes Quantos sonhos Você tem? Eu tenho muitos sonhos ainda Se Deus permitir Que isso venha a acontecer O sonho do pastor É ter uma alberta O sonho do pastor É aumentar essa igreja É colocar muita gente aqui dentro Pessoas que estejam sedentas Da palavra do Senhor Pessoas que queiram Com promesse Pessoas que querem Se ver o céu Porque nem todo mundo Quer se ver o céu É a grande realidade Certa feita Eu estava evangelizando Aqui a avenida E eu fui evangelizar o Senhor Mas bem Segurizinho mesmo Acaba assim Bem bem lindo mesmo E a gente foi evangelizar ele Fui dar conflito para ele Ele falou que eu queria Jesus Eu falei Eu tenho certeza que o Senhor não vai querer Eu não vou querer Eu não preciso de Jesus Eu falei Eu não o Senhor O Senhor vai pegar uma frente O Senhor vai encontrar Que senão Um dia Jesus vai falar Não pode ser Ele pegou e falou Não quero Tem gente que não quer Se a pessoa não quer Ela escolheu Você quer a vida Ou você quer a morte Porque aqueles que não estão em Jesus Escolheram a morte Então escolha a vida Porque a vida é Jesus Amém Escolha a vida Escolha Jesus E os seus sonhos Seus projetos Toda a vontade de Deus Vai ser realizada Amém Se for a vontade de Deus Deus vai sobreviver Toda a sua necessidade Amém E andar na presença do Senhor Não esmurecer Não esmurece Mas busque Busque que você vai achar Está escrito Buscar a igreja E achar eles É buscar O que é buscar? Como assim buscar? Onde está falando A palavra de Deus? Onde que é? É na Bíblia? É na igreja? É na televisão Onde você coloca Uma coisa A palavra de Deus? Onde que eu posso Buscar a palavra de Deus? Aonde? Procure este lugar Para você andar Que companhia Que eu posso estar Que a pessoa vem Estar falando de Deus Para mim Procure uma companhia Que fale de Deus Para você Se você pensar Dessa forma Com certeza Você não vai errar o caminho Muitas vezes A companhia Ela desvia A nossa visão Ela desvia A nossa pensão Mas se você Focar em Deus Se você procurar A companhia de Deus Também E você permanecer Na palavra Amém O Senhor Te ouvir Amém Então é isso Guarda essa palavra No seu coração Irmãos E seja fiel a ele Não é a igreja Não é a mim Não é o pastor Seja fiel a Deus Muitas 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 pessoas Você vê hoje Em todo lugar A pessoa Às vezes Começa Com uma Determinada igreja E lá Não exige Vestimenta Lá não exige Que você pare Os abrigos A isso Daqui E a pessoa Fala assim Ah, mas É doutrina Lá não ficou mais E a pessoa Procura Uma igreja Que tenha Essas coisas Deve passar Do tempo Você acorda Com a pessoa E dele não Você foi lá Ai não O fardo Tá lá pesado Mas quem Colocou o fardo Nela Ela mesma A própria pessoa Procurou Um fardo Pesado Para ela Então nós Temos que Procurar O lugar Que caiba A gente Amém Nós temos que Procurar Porque existem Tantas igrejas Uma igreja Você vai caber A gente vai caber Numa igreja Algum lugar Que você fala Não, aqui Eu estou me sentindo bem Aqui cabe Quantas pessoas Se perderam Porque foi procurar Alguma coisa E ficou pesada Para ela Nossa, o senhor Chamou aqui Você está se sentindo bem Fique aqui Fique aqui Crie raiz Amós Crie raiz Onde você está Porque pode vir o vento Pode vir a tempestade Pode vir tudo Você vai permanecer Amém Crie raiz Onde você está Não fique dando apoio Sabia que A gente até Mácaro que pulo De garagal Chega uma hora Não está em lugar nenhum É assim A gente não sabe Que é assim Pode vir pessoas Que ficam dando Andando Chega uma hora Você vai ver Que só não está mais Nem queira mais nada Porque uma coisa Falou aqui Outra coisa Falou Onde 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 Então Vamos Buscar a presença do Senhor Amém E se você Continuar Com certeza Nós vamos Encontrar Onde Senhor Amém Amém Então é isso Não é nada difícil Encontrar Deus É só O céu Vai crescer O céu Está mais obediente Amém O céu Para aquele Que quer Amém E os sonhos Deus Reaviz Amém Então é isso Passa a palavra Pastor Marcos